Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esses bolinhos aqui decorativos que ficam lindos no quarto para decorar seu quarto ou sua cozinha e é muito, muito fácil de fazer. Então gente, se vocês querem aprender é só assistir o vídeo. Então meninas, para fazer os bolinhos a gente vai precisar de copinho descartável de café ou forminhas, essa aqui é de empada, bolinhas de natal, tinta para artesanato e pincel, cola branca e cola quente, alguns giz de cera coloridos e um ralador. E também, se você não tiver miçanga, eu tive que usar a dura epóxi para fazer as bolinhas que vão em cima do bolinho. Então, mas se você tiver miçanga de bolinhas, aí é só, não precisa do dura epóxi, tá bom? Então meninas, eu vou começar pintando o copinho. Vou passar a tinta nele inteiro e esperar secar. E agora, com a bolinha, a gente vai arrancar essa partezinha aqui dela. Eu vou cortar com essa faca. Ó, aí fica assim. Nesse buraquinho, a gente vai colocar um lápis, só para poder facilitar para pintar a bolinha. Essa bolinha, eu vou pintar ela de cor de rosa. Como eu não tenho rosa aqui, eu misturei um pouquinho do branco com o vermelho e aí ficou esse tom aqui, ó. Eu vou estar pintando essa bolinha de rosa. Aí, já coloquei ela aqui no lápis e vou passar a tinta. Ó, ela vai ficar assim. Essa daqui eu pintei de marrom, bem escura, ó. Porque essa eu vou fazer com aquele tom como se fosse chocolate, né? Aí você pode estar pintando de qualquer cor. Eu peguei essa xícara, assim, ó, para poder colocar elas, para elas poderem secar. Aí ficou mais ou menos uma hora, duas horas secando, assim, bem. Aí deixei assim. Agora eu vou esperar essa rosinha aqui secar. Agora eu vou colar a bolinha aqui no copinho. Eu vou passar a cola quente nas bordas aqui do copinho. E com aquele buraquinho, é para baixo, para ele não aparecer. Pra fazer aquele enfeite como se fosse o granulado, eu peguei alguns giz de cera e eu vou ralar esse giz de cera aqui nesse ralador fino. Mas se você tiver miçanguinha, aquelas de fazer pulseira, de fazer bijuteria, é bem melhor. Porque aí você não vai ter esse trabalho aqui. Ó, eu ralei vários giz de cera, foram quatro, o rosa, o laranja, o amarelo e o azul. E olha como ficou, parecendo aqueles granulados coloridos. E agora eu vou estar passando a cola branca aqui na bolinha e vou jogar o giz de cera ralado por cima. Eita. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Então, pra fazer essa bolinha que vai aqui em cima do docinho, eu peguei, gente, como eu não tinha uma miçanga assim redondinha, não tinha nada que pudesse fazer assim, o que eu fiz? Eu peguei dura epóxi e fiz várias bolinhas assim, ó, com dura epóxi. Aí tem que esperar dar uma secada e pintar. Aí eu pintei, coloquei ela aqui nesse papelzinho, né, e vou pintar de vermelho. Igual essa que tá aqui, ó, essa bolinha que eu fiz de dura epóxi, ó, eu pinto ela de vermelho, porque ela vai ser a cereja do meu docinho. Gente, ó, lembra das bolinhas de dura epóxi? Aqui, elas ficaram duras já, ó, aí ficou assim, e colar. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui, ó, e colar em cima do bolinho. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só escrever que eu vou responder. E se gostaram do vídeo, não esquece de dar um joinha. Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau.